Aí, escolha a armadilha que você quer e bota no mapa. Escolhe a armadilha que você quer, né? Eu creio que sou fraco, hein? Vai, sandálias. Peraí que eu tô coçando. Coçando, né? Tinha de mosquito aqui, tá parecendo um... Ah, mas daí facilitou, né? Ah, que é easy, né? No comecinho é easy, eu vou... Tem como rodar o bagulho? Tem RB aqui. Bolinha do molde. Ah, mas... Depende como é. Ficou daí alguém, pelo amor de Deus, cara. Eu mentei lá em cima, ó. Foda-se! Foda-se! Ah, você tem que deixar o... A face difícil. Não sei o que tu faz, não. Ah, não vai agora não! Esse míssel será que sai voando? O que a gente faz? Vai, cara, morrer! Ah, cara, morrer! Dá pra correr? Nossa, ele é bravo! Ó lá, lá, lá! Caralho! Ah, só eu que não vou passar. Ah! Galinha... A galinha voa, viu? Ih, se matou! É isso. Eu torcendo pro Guaxininho. Ó, agora tem o foguete lugar certo, hein! Ah, ia pegar aquilo ali! Nossa! Nossa! Que violência! Os caras tão loprando! Alô! Que violência no bagulho ali! Ah, ninguém ia passar aquilo ali, não! Ninguém ia pegar o foguetinho, não! É pequena essa base, né? É pequena essa base, né? O que que faz isso aqui? Ah, entendi! Descobriu? Dá pra correr? Ih, não fecha mais? Nossa, fodeu, hein! Altação! Ah, mas que pulo foi esse? Dá pra correr? Dá pra correr? Nossa, eu não vi que tem que correr pra correr! O que 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 ele fez? Caralho, ele tá vivo, cara! Que porra esse, ele tá vivo! A galinha morreu! A galinha morreu! Morreu! Perto, perto! Ah, essa fase é pequena, porra! Ah, é curtinho! Alô, nossa chama! Nossa! Cezão não vai pular mais daqui, não! O que que ele ali? Nossa chama! Sumiu a nossa chama! Cezão não vai pular mais! Não vai pular mais! Mas como é que tu morreu? Cabestiza! Coroi! Ah, nossa! Que é lá em baixo! Muito bom! Ah, são dales, boa sorte! Ah, não! Caiu bem no lança-chama. Ah, ganhei ainda! Ah, após a morte, ficou preto o negócio dele. Ah, alguém ali ficou após a morte também. O que isso faz? Não sei. Nossa, esse barril... Nossa, cara. Esse barril é sacanagem. O que isso aí faz? Ah, elevador, isso aí. Vai colocar pra ter uma segunda chance. O que isso faz? Nossa. Ai, meu Deus, morri. Morri. Ó, tem alguém AFK. Não pode ficar AFK 30 segundos, senão cai. Ela gol. Anda, anda, meu. Nossa, passou, filho da puta, velho. Pegou o doceano, velho. Vou trocar o meu ventilador aqui. Aproveitar enquanto tá aí. Tá, aviso de AFK, dragão. AFK, dragão. Dragão, dragão, dragão. Ele dá pra fazer alguma coisa. Ele dá pra fazer alguma coisa. Ficava ali muito bonitinho. Dragão, 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 dragão. 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 O que aconteceu, hein? Segura aí, pão. Dormiu. Dormiu. Ah, se você passa a sola, você ganha a ponta. Ah, não. Mais uma chama. Não dá pra chamar, não. Tem que esperar. Tem que esperar. Tomou na bundinha. Você andava respirando, Cezão. Ele é sujo. Sujo não, né? Vida louca. Sua vida louca, né? Cai, chama o dragão. Cezão, azarão. Sua galinha ultimate. Galinha ultimate é o gestão. Como desbloquear mais fácil.